Fala, player! Beleza, Will? Aqui você está no canal City Games e hoje a gente vai para o quinto episódio da série de Spider-Man Miles Morales. No último episódio, player, já vamos continuando, né, enquanto eu explico aqui, 24% de jogo já no nível 9, lembrando que a gente está jogando, que eu estou jogando no PlayStation 5, no nível de dificuldade espetacular, que é o mais difícil, tá? Acredito que depois que a gente terminar, libera um novo modo, uma nova dificuldade. Então, player, no último episódio, na última gameplay, a gente invadiu a Roxxon e a gente, para encontrar... Nossa, toda hora que eu vou falar, esse cara não para, né? Beleza, então vamos lá. No último episódio, o que acabou acontecendo? A gente achou o celular da Finn. Ele derreteu. Bandeira de Wakanda? Olha que da hora. Não sei o que é essa bandeira de Wakanda aí, não. Então, ele já explicou mais ou menos ali, a gente foi atrás do celular da Finn, porque tinha um vídeo lá que poderia comprometer a Roxxon e o celular acabou derretendo, né, porque depois que ele destruiu o reator lá, com a bioenergia, cara, ferrou tudo. Então, vamos procurar qual que é a próxima missão aqui para a gente continuar. Vamos ver o que vem rolando ali. O que que é isso aí? O símbolo do Batman? Essas aqui são as missões lá dos hologramas. Mas a gente precisa fazer algumas missões, né? Está rolando um assalto aqui. Vamos lá ver o que rola. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Oi, Miles. Você está bem? Ah, sim. Por que você quer saber? Ah, é. Eu vi as notícias sobre o começo da sua mãe. Estamos bem. Tem um tempinho para tomar um café? Está até tosse. Eu conheço o lugar na Edison, perto da Torre Fico. O café de lá é simples, mas eles não fazem para tirar mais. fotos mesmo? Vale a pena. Legal. Te encontro lá. Beleza. É isso. Eu estou quase me infiltrando em um bando perigoso de criminosos. Da hora, da hora. Da hora da morte. Beleza. Missãozinha liberada. Vamos jogar teia. Está bem bacana. Ele tem algumas acrobacias novas. Opa. Como assim, galera? Deixa eu fazer minha missão tranquila aqui. Algumas acrobacias que, dependendo da acrobacia que você faz, ele joga a teia de uma forma diferente. Olha que legal. Se você faz para a direita, ele faz de uma forma. Se ele faz para a esquerda, de outra. Olha. Para baixo. Opa. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Trocar de roupa, né? Encontrar a queridona lá que está do lado mau. Ou não, né? Não dá para saber. Vamos dar uma pausa. Do que? Ah, sei lá. De tudo. Então, eu fui na loja da sua família. Achei que você podia estar lá. Parecia que tinha rolado uma briga ali pouco antes de eu chegar. Eu entrei, dei uma olhada. Estou sabendo do Rick. Eu sinto muito. O que mais você descobriu? Eu quero te ajudar. Mas você tem que falar comigo. Sinto muito que sua mãe se machucou lá no comício. Se o novo Spider-Man não tivesse aparecido, todos estariam bem. Por favor, não tenta mudar minha cabeça. Eu sei o que eu estou fazendo. Tá bom. Ótimo. Então, esse é meu grande segredo. Por isso eu ando tão ocupada. E qual é a sua desculpa? Ah... Bom... A escola... O trabalho voluntário na festa... Pfff, você está sempre ocupado com essas coisas. Qual é o motivo real? A real é que... Eu ando assumindo responsabilidades demais ultimamente. Fiquei sem tempo pros amigos. Mas eu vou consertar isso. Eu posso entrar pro seu clube... Grupo? Equipe? Eu não sei. É... O Rick era... Ele era o cara. Entendo por que tá fazendo isso. Se quiser me ajuda... Eu tô dentro. Se não... Sem problemas... Eu guardo o seu segredo. Você é um bom amigo, Miles. Eu não sei nada o que vai rolar isso aí. Tá bom. Vamos nessa. Deixa eu puxar um pouquinho... Fisk. Iglesias em espanhol... É Fisk. Você sabe que eu não curto a altura. Você vai ficar bem. Eu tô de olho. Não curto a altura. Você vai ter que provar sua garra pro underground. Eu vou te mostrar como lá na torre Fisk. Vocês se instalaram num prédio do Kim Pin? Depois que ele foi preso... A polícia apreendeu a propriedade dele. Ainda não venderam. Então a gente ocupou. Como é que você se meteu nisso? O underground? Tinkerer? Tinkerer tem a ver com o que eu faço. Eu construí tudo. As máscaras. As armas. Matéria programável. Isso. O underground tentou roubar a loja do meu avô e viu meu trabalho. A gente fez um acordo. Tá. Você tá atrás do Krieger. Mas o que eles ganham com isso? Além de armas. Fama. Eles querem ser famosos a ponto de poderem fazer de tudo. E tá de boa com isso? Eu não dou conta da Roxxon sozinha. Vamos. Nossa. Olha aí. Você tem que pular do guindaste pra varanda. Mostra que você é corajoso. Eles estão vendo? Pelas janelas. Você tem que fazer isso. Anda. Você vai ficar bem. Vai. Vai, Myles. Faz direito. Vinde que está caindo, o que é isso? Nossa senhora! Meu negócio é alto, não é para qualquer um não, meu Sou um membro oficial do grupo agora? Sim Fisk, em inglês e em espanhol é Fisk Caraca Você quer te ver? Agora não, temos um novo recruto Tá bom Nossa Galera tá armada Sim, enquanto tiver uma nova, o underground continua afiando Uma espada de matéria programável Novos inimigos, novas soluções Tá falando do Spider, né? A pior surpresa dessa semana A pior surpresa dessa semana A pior... 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 É a minha chance Eu tenho que descobrir onde ela guardou no form Talvez eu ache umas pistas aqui A pior... A pior... A pior... A pior... A pior... A pior... Com certeza elas vão descobrir, né? Quem ele é A pior... 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 O ataque na ponte deu muita visibilidade pro underground Temos que aproveitar Por mim, a gente devia focar no marketing Não nesse lixo de novo form Focar no marketing Sensacional Os caras querem se brigar da... A pior... Desde o bapho do diabo, cara Você não... Assim você não vai ter futuro, hein, cara Olha ali as pistas ali, achei Bapho do diabo Que mostro que manda pra substituir o infisco E tornar o avaliado Pra conseguir derrubar os demônios A galera é bem treinada E onde eles treinam? Eu já vi isso, homem É uma... Caixa de suprimentos? É uma... Não... 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 Eu cuido... Não serve... Não... A cidade vai ter bala chover do céu Ah, tem aqui... Olha o rei do crime Estava na hora do mundo saber da gente Vamos lá devagarzinho Bota o traje Nossa foi quando teve a primeira luta né Logo no primeiro chefão da minha aranha Juntar com a janta Nossa E agora mais Vamos ver se eles guardam os segredos lá embaixo Que que? Eu estou na ventilação Boa! Você descobriu onde esconderam o uniforme? Ainda não Mas eu ouvi a Finn indo pro porão Então eu vou tentar seguir ela Aí quando você rasteja na ventilação Você sente que está num filme e começa a cantar música de suspense pra você mesmo? E depois você se imagina sendo pego e colocado numa cela pendurada em cima de um poço de jacarés E depois fazendo uma bomba com papel de chiclete pra fugir? Peraí que? Não Beleza Só pra saber Beleza Eu estou no ácido Vou estragar os exercícios de dentro Nossa quase que a galera me vê Nossa Nossa senhora Também gostei cara Estou ficando no varal Beleza Tá seguro Caraca Na primeira luta destruiu essa parte aqui A luta era do Homem Aranha com o Rei do Crime O Peter né Esses snipers aqui são os mais perigosos Pera Apagou Não Seguro Deixou Mais um Mais um Quem mais está sozinho Acho que não tem mais ninguém sozinho Acho que não tem mais ninguém sozinho aqui Aqui cara Tem uma louca ali ó Eu acredito que apostei nisso Eu acredito que apostei nisso Eu acredito que apostei nisso Vamos montar umas minas Vamos montar umas minas Vamos montar umas minas Deixa eu tirar Deixa eu tirar Eu queria ver o bicho pegar Atenção Atenção Sem chance Me viram cara Me viram Me viram Me viram mas Vamos E aí E aí E aí E aí E aí E aí caraca caraca, to falando esses snipers são os snipers não, os caras de arma são os piores caraca pior que vou ter que fazer tudo de novo lancedores de tempo que é isso? que é isso? caraca velho caraca velho velho agora vai ser difícil preciso pegar os caras de arma comigo caraca 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 vou ter que pegar todos os caras de arma velho, não tem jeito dá pra não espetacular vai, eu quero ver sangue é pra correr ah 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 beleza esses caras de arma ai tem que eliminar todos ali beleza beleza ah 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 respira 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 uma mina quase me viu não tem mais tem aqueles caras de arma ali não tem um cara lá em cima ele tá aqui beleza bom agora o resto vai ter que ser na porrada ah 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 fala sério ser menor que isso ah isso mesmo beleza beleza destrói mais um vai deixar marca né Caraca, mano! Caraca, tá difícil essa parte, tá difícil essa parte, querido! E o pior, velho, quando você morre, você quer voltar e fazer mais rápido, né? Pra não ter que fazer tudo de novo, putz, isso aí que ferra, né? Até dá pra pegar aqueles caras ali, beleza! É verdade, tem a camuflagem, esqueci! Acabou pra você! Spider-Man! Caraca, não era pra isso acontecer! Caraca, mano! Esses caras com as armas enchem o saco, velho! Caraca, não era pra você! O que é o Spider-Man? Caramba, está muito difícil Está muito difícil Está bem difícil Não consigo pegar esse maluco Errou mano, o cara me viu Bom, vamos ver o que dá para fazer Ué Vamos lá 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 No... O que? Isso é o que eu vou me tocar lá. O que? Isso é o que eu vou me tocar lá. O que? Toma, querido. Caraca, velho. O negócio tava indo no chão, velho. Como que o negócio pegou? Que droga. Vamos lá. Vamos seguir o plano. Calma. 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 E... eles dizem ainda né? A galera de arma é embaçada, depois eu vou ter que pegar e espalhar aqui nos outros tempos. lá de baixo. Isso aqui é fácil, já era. Beleza. Tem um ali assim. Beleza. Mais um. Duas barras cheias. E eu vou fazer o seguinte, inclusive. Eu vou ver o que tem aqui. Você desbloqueou um novo espaço de modificação de trajes. Tem alguns trajes já. Mas vamos com esse, para seguir o jogo mesmo. E de habilidades, vamos ver que a gente consegue. A gente tem quantos pontos de habilidades? A gente tem dois pontos. De habilidades. Então, é que o vídeo. A minha web está bem na frente. Aumenta a área de efeito do golpe Venom. Tá. É verdade. Esse golpe é bacana. Golpe Venom é esse aqui. Eu quase não estou usando. Esse aqui permite acumular uma segunda finalização e diminui para 10. Isso aqui é ótimo. Fechou. Esse aqui aumenta. Coloca esse aqui. Ao se derrotar um inimigo, o ataque venom. Logo no final não consome a energia da camuflagem. Tá legal. Bom. Eu vou. Coloca esse aqui. Os inimigos atrapalhados por Venom. Que são atirados. Isso aqui é chato. Quase não faço. Eu vou desse aqui. Aumento a área de efeito. Beleza. Então a gente tem. Beleza. E aí? Oh! Nem sempre é suave assim. Oh! 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 Uh! Oh! 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 Oh, meu dano! Beleza! Agora sim! Garoto! Fica presa aí, querida! E você, garoto? Toma um cascudo! Caraca! E agora? Você... Fica lutando com esse ai! Não! Nossa senhora! Que doideira! Nossa senhora, beleza, 37 de conta. Também Vamos procurar algumas obras de artes? Ah, verdade Ae! Eu achei uma coisa Tô louco Escada secreta Escada secreta Nossa, foi difícil passar essa parte É fundo Vários chefes da mafia têm saídas secretas assim Será que o Fiske planejava usar isso quando o outro Spider-Man viesse pegar ele? Com um elevador mais rápido talvez ele tivesse conseguido fugir Vamos começar a dar ideia pros super vilões, beleza? Meu, tá muito bonito o gráfico né cara Eu sei que você não quer falar disso As três pessoas adoeceram depois da ponte Três! A gente sabe como o uniforme é perigoso? Você sabia que ia ser perigoso? A gente fez um acordo Mas se a gente vai ficar doente também? Se não aguenta a barra, cai fora O underground não tem tempo pra gente morre Moleco Ouviu isso? O uniforme tá deixando o underground doente também E não tão... nem aí pra isso Caraca Você moveu o uniforme? Com cuidado? Sim, pra periferia Kenki Transferiram o uniforme Não sabemos se o recipiente é seguro Estava quente Desunindo, acho que em estado É aquele novo Spider-Man Os poderes dele mexeram com a estrutura Não deixa ninguém mexer nisso Vai pegar ele Os esconderijos O uniforme tem que estar em algum deles Me dá uma imagem mais clara Aí dá pra apurar mais Não sabemos muito sobre esse treco O que é? De onde veio? Meu irmão criou o uniforme O químico chefe E a Roxxon matou ele Nossa senhora Eu não vou parar Até a Roxxon sumir Vocês estão comigo? Você sabe que sim Que bom Eu quero energia Geradores Baterias de carro O que acharem? Caramba Nossa espada Pressione L1 Mais triângulo Para dar um impulso Venom Caraca Moleque Cara, sei lá o que eu fiz Mas deu certo Tá bom? Manda ver aí Eu vou pesquisar o mapa que você achou E ver o que eu desculpe Legal Eu vou continuar dando choque Caraca Ele joga o cara Ele arremessa Sei lá o que ele faz Caraca Ele corta a teia Já posso riscar a luta Num cofre da mafia Da minha lista de desejos Errei tudo Esse golpe é muito louco O que está por vir é inevitável Já era Animal Velho Eu limpei a foto que você tirou do mapa Parece que o underground está ocupando canteiros de obra velhos do Fisk Legal Tem algum teatro? A Finn falou de um Um teatro, é? Nem fala Nem fala Genk Dramático Você falou Deve ser o Jam Theater Parece que é onde ela escondeu o uniforme Então eu vou pra lá Se você for pro teatro, conta comigo Se for ver os esconderijos do underground antes, eu conheço alguém que pode ajudar É louco É louco Tentando descobrir porque o speed nonagon fica dando pau A Finn só vai encontrar underground no teatro mais tarde Eu devo ter um tempo para checar o aplicativo ou resolver qualquer outra coisa Galera, está muito intenso o jogo Essa dificuldade Eu morri várias vezes ali, vocês viram Mas está bem bacana O vídeo já está dando aí, deixa eu ver aqui 40 minutos Para a gente não cortar o vídeo No meio né Ou ele não ficar longo também Eu vou ficando por aqui A gente termina essa missão, esse quinto episódio aqui Que a gente volta Possivelmente amanhã com mais um novo vídeo aí De Spider-Man Miles Morales, beleza? Se você é novo, não se esqueça de se inscrever no canal Deu like Se você curtiu o vídeo Coloque nos comentários também o que vocês estão achando aí E eu vou ficando por aqui Valeu Fui! E aí E aí